Fala aí galera, bem-vindo ao canal Boogame e hoje estamos aqui com Super Mario Odyssey. Diferente de vários outros títulos do Mario que é de plataforma que você vai seguindo ali e vai pulando por cima do bicho e o bicho vem e tu vai e pula e vai subindo e desce, esse daqui é em terceira pessoa meus amigos. E já começamos aqui na segunda fase, eu pulei a primeira fase porque era mais um tutorial, estava bem chato, então já passamos aqui para a segunda fase, aqui já tem um cachorro latindo aí quebrando tudo. Deixa eu ver aqui, vamos jogar o chapéu nele, quando a gente joga esse chapéu em algum bicho, alguma coisa, a gente começa a comandar ele, a gente fica no comando da criatura que você jogou o chapéu. Essas luas é o seguinte, nós vamos usá-las como forma de combustível para a nossa nave espacial, daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês a nossa nave espacial. Ó, essa daqui é a ilha que nós estamos e para nós sair também dessa ilha aqui, nós temos que derrotar um boss, mano. Ó, tá vendo essa lata aí ó, essa lata aí vai ser a nossa nave espacial, eu vou ignorar aqui os diálogos aqui, porque tá tudo em inglês, até a legenda do jogo tá em inglês, e então eu vou, eu vou ignorar todos os diálogos. Eu não sei se isso é cachorro, eu não sei, mano, tá latindo, então é cachorro, eles estão latindo aqui, só sei que é uma bola acorrentada com as correntes e latindo, então é cachorro. E olha isso, galera, olha só isso, mano, um dinossauro, especificamente um tiranossauro rex. Ó, já tô no comando aqui, já do dinossauro, já, e mano, muito da hora, velho, olha só, ele é muito apelão, eu vou triscar aqui nos cachorros aqui, ó, ixi, mano, mano, não dá. Se fosse o jogo, fosse só com esse dinossauro, eu perdi a graça. Vou destruir tudo aqui, vou quebrar tudo agora, meu amigo. Nossa, o nosso dinossauro agora ficou tonto, o bicho tá meio tonto, e já era o nosso dinossauro, galera, aqui já era. Olha só, eu conheço essa parte aqui, mano, vamos entrar aqui no cano, e nossa, velho, que nostalgia. Essa parte aqui, ele tá em 2D, tem muitas partes do jogo, a gente vai ficar assim em 2D, e aqui era como se fosse o primeiro Mario, lá de 1985, galera, bem antigo mesmo, olha só. E tem um coraçãozinho aqui, esses corações aqui da vida, e bom, chegamos aqui no boss. Tá aí o boss, na verdade é uma boss, é uma mulher. E, mano, uma das coisas mais frustrantes que eu acho desses jogos do Mario é como os boss são muito fáceis. Eu não sei se esse daqui vai ser fácil, mas a maioria de todos os jogos do Mario que eu já joguei, os boss é muito easy, velho. Tchau, tchau, tchau. porrada errada em uma segunda só falta um agora geralmente é três porrada ou mario pula em cima de um boss três vezes ou ele joga alguma coisa aí já é já já mata e finalizamos muito easy muito fácil não deu nem graça E aí 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 e faltou uma luzinha só velho para completar aí faltou uma vamos atrás ó já tô vendo um ali vamos ver aqui eu vou mandar aqui esse cachorro e E aí 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 a nossa nave galera agora dá para nós viajar e por todo canto agora dá para nós explorar as galáxias E aí E aí e aí E aí E aí GENTE E aí E aí E aí e aí E chegamos aqui num planeta bem curioso, planeta diferente aqui, não sei se é frio ou é calor, é frio, aqui é frio hein, é tipo um deserto, um deserto gelado, na verdade realmente os desertos é gelado, mas só a noite, e aqui tá de dia e ele tá com frio. Vamos seguir aqui, tem muitos personagens aqui pra gente interagir, mas eu não vou interagir com nenhum, só vou seguir aqui porque até a legenda tá em inglês, então vamos só seguir o nosso objetivo, vamos conhecer aqui um pouco do jogo. E é isso, eu vou jogar só até a metade dessa segunda fase tá galera, mas rapaz, tô pegando uma surra aqui desses bichos, eu esqueci o nome desses bichos cara, sabia o nome desses bichos. Olha isso mano, a jogabilidade desse jogo é muito boa mano, é incrível. Eu tô um pouco perdido na verdade pra onde é que eu tenho que ir, ó, aqui foi na sorte, eu nem tinha visto. Eu tô vendo um ali em cima, passei aqui um pouquinho, tava perdido, fiquei perdido, fui lá pro final do deserto e voltei aqui. Ó, aqui vamos entrar aqui mais um túnelzinho aqui que vai, boa, tamo em 2D novamente. Mano, quando eu fico em 2D é muito, rapaz, é muito da hora quando eu fico em 2D, velho. Mais um túnel, mais um túnel, mais um túnel, mais um cano né mano. Mano, que túnel, eu tô viajando, negócio de, negócio de túnel. É um cano. Túnel, não sei nem o que eu utilizo negócio de túnel. Mano, quando eu fico em 2D, é a parte que eu mais gosto, é quando eu fico em 2D. Mano, aqui não tem como desviar não. Ó, tá bom. É a parte que eu faço aqui. Mas boninho, não sei o que posso pegar agora. Vamos seguir adiante Dá uma olhadinha aqui no mapa Cara, até quando eu tô jogando um jogo Quando eu tenho um negócio alto Quando eu tô em altura Eu fico com frio na barriga Eu tenho muito medo de altura Olha isso Eu dei um frio na barriga quando eu pulo Galera, é isso O vídeo de hoje é curto Foi mais pra mostrar aí pra vocês O começo aqui desse jogo Que eu achei muito top, mano Esse jogo é muito bom A segunda parte eu vou fazer um vídeo pelo menos de meia hora Tá bom? E é isso Muito obrigado Um forte abraço Fiquem todos com Deus E por gentileza Deixa o seu like Que isso vai ajudar demais E você me ajuda demais com o seu like Tá bom? Obrigado, obrigado Fiquem todos com Deus 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 Obrigado.